Fala galera, beleza? Sou o Dio e os bem-vindos a mais um vídeo do Arruma-se-Dom TV E hoje, né, domingão, infelizmente não teve a opícia Mas quando não tem a opícia é dia de quê? É Krois? É Krois sim, senhor, aqui no Arruma-se-Dom E eu tô continuando a fazer uma série aí bem louca Que é Chapéus de Palha vs Supernovas E tá uma doideira, então hoje o confronto é essa aí, essa maluquice aí É o Usopp vs Basil Hawkins na área e vamos discutir essa caralho aí Cara, eu sei que é muito complicado colocar tipo o Usopp Contra um Capitão Pirata supernova, recompensa altíssima, né? E a gente tem em uma pista esse status do Capitão Pirata Ele é o principal do bando, ele é com certeza sempre o cara mais forte Então fica complicado a gente colocar esses Capitães Piratas Contra alguém que não tem esse status Mas eu tô tentando provar aí que tem diversos combatentes no mangá Que preenchem esses requisitos e podem ter lutas contra eles e podem vencer ou não Então no meu caso aqui vamos jogar os combatentes um contra o outro e ver o que que rola Então com o Hawkins, eu, a gente tem muita coisa desconhecida sobre ele Nem o nome dá para o nome dele a gente sabe Apesar de eu chutar o Wara Wara no Mi, né? Que seria o fruto da palha E ele tem toda aquela, é... os poderes deles Que ele já mostrou baseado naqueles bonecos de palha Que é o... eu esqueci o nome disso em japonês Mas é como se fosse um voodoo Então os danos que ele toma vai para as pessoas Que ele não sei como é que é o processo de feitura disso O mangá não explicou Mas vai para as pessoas que sofreram aí Então os bonecos tomam dano por ele Aconteceu isso na luta contra o Kizaru E a gente sabe dessa natureza do poder dele Ele também tem aquele lá, o Goma no So Que ele vira um monstrão de palha Com... tem uns... uns pregos nos dedos dele Ele fica muito foda, ele tenta atacar o Kizaru Com aquilo E ele cresce, fica monstruosão, né? A face apaziguadora de demônios dele, né? Fica muito do caralho Então eu imagino o Ussap lutando contra o Hawkins Assim, uma luta bem divertida Apesar de bem séria e medrosa Assim, do Ussap ficando com um terror horrível Assim, do Hawkins nessa forma bizarra dele E outras que ele possa ter Apanhando muito E tudo que o Ussap vai fazendo Vai, tipo, só ferindo os bonecos Que ele tem Que ele criou, né? Que ele tá jogando dano Pra outras pessoas Mas, apesar de eu achar o Hawkins um cara muito foda Um cara muito do caralho Eu consigo visualizar o Ussap fazendo uma parada Tipo, igual o que ele fez com o Daruma Na Ilha dos Homens Peixes, né? Ele disse pro Daruma Ah, eu vou vencer você em três movimentos Três ou dois movimentos Eu não lembro direito Então eu imagino ele criando várias armadilhas Como ele fez com o próprio Daruma Com as Pop Green E criando um cenário De, sei lá, talvez Dez, quinze movimentos Em que ele vai minando A resistência do Hawkins Até chegar Num super dano Mega foda Né? Se utilizando do cenário Seja lá onde for que essa luta Possa acontecer, né? A gente imagina a qualquer lugar Porque isso Provavelmente no mangá Não vai acontecer nunca Mas eu consigo imaginar isso E as Pop Green Elas são muito Bizarramente fortes Apelonas O Usopp tem vários golpes De explosão Plantas gigantes Plantas carnívoras É um arsenal bem imenso E variado Então eu acho que o Usopp De uma maneira assim Muito divertida Eu consigo imaginar O Hawkins lá Lutando Sendo ameaçador Fadão Mas ao mesmo tempo Lendo nas cartas E pensando A probabilidade de derrota dele Nunca chega a zero E o Usopp mandando Tipo, eu já começo Já começo todas as minhas lutas Pensando que eu vou perder Então, igual que ele fala Com a Perola Ele é sempre pessimista Desde o começo Então eu imagino Uma parada assim E no fim Apesar de ser muito louco Pensar nisso Eu nem sou tão fã Do Usopp Eu imagino O Narigudaço O God Se estrepando todo Na luta Mas sendo muito engenhoso E conseguindo vencer O Hawkins Eu consigo carimbar O Usopp Como vencedor Disso aí Apesar de que a gente Não tem muita Conjetura pra fazer Do Hawkins Só que ele realmente É um capitão pirata Foda É um dos meus Supernovas favoritos Mas como eu já falei Durante o vídeo Eu consigo visualizar Um confronto muito divertido Entre eles Apesar de sério E muito Tipo, é Doloroso Pro Usopp Mas que no fim Ele prevalece E é isso aí Galera Eu não sei se eu vou Continuar fazendo mais Essa ascensão Do Cross Não o quadro em si Mas esse tipo De confronto E vocês Podem Dar sugestões Aí Que eu já não tenho Pauta Pro próximo Cross Quando eu pincel Entrar em pausa De novo E é isso aí Galera Quem quiser ajudar Não deixa de comentar No vídeo Dar o seu like Compartilhar Chama algum amigo seu Pra dar uma olhada E quem quiser, ó Padrinho Tá aí Contribuir com o site Ou comprar as nossas camisas Da Romance North Top do Treasure Time Já tá disponível Frete grátis Pro Sudeste Tudo isso aí Você ajuda o site E pô Camisa Você ainda anda foda Por aí E ajuda a arte do Robson Também Robson e o Saco Sempre fez os desenhos Aqui pro site E é isso aí Galera Espero que tenham gostado Tô out Fui